Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a caminar ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que es una locura, la arena viene a mi lado ¿Quién va a ficar parado? No fin de este futuro, parece que es una locura La arena viene a mi lado, ¿Quién va a ficar parado? Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é a cabeça, não é saco duro Não é a cabeça, não é a cabeça, não é a cabeça